Abaço para os mãos. Amém. Abaço para os mãos. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de encontrar aqui esta noite. E a medida que nós adoramos a Deus, através dos louvores, que haja uma compreensão, que haja uma afinidade nossa, que haja uma simpatia para uma palavra também nesta noite aqui em nome de Jesus. Demos valor aos louvores e agora chegou a hora e nós damos valor à palavra de Deus. Queria pedir os irmãos para abrirem as suas vidas comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Estamos aqui no segundo dia de avivamento. Tivemos no primeiro dia ou no segundo. E o projeto Betanoia, trabalhando pela igreja, independentemente de prática, independentemente de rótulo, o projeto trabalha para a igreja e pela igreja. Então, quem quiser se enquadrar, quem quiser se encaixar, ainda vale. E Deus tocou em nosso coração, possa-se dizer, para o grupo. Nós fazemos um dia de avivamento. O grupo trabalha com evangelismo, o grupo trabalha com ensino. E para ver ensino, para ver evangelismo, tem que haver aquecimento espiritual. Para haver aquecimento espiritual, para se encaixar a uma chamada. Mateus capítulo 6, versículo 9 a seguir. Versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Todos acharam? Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Portanto, vós falareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pode se assentar pela vontade. E agradeço a Deus a nossa oportunidade que nós estamos aqui. E transmitir a sua palavra. Agradecer a atenção dos irmãos que nos escitam aqui nessa noite. Aos que eu não conheço. Nosso irmão ali da Bíblia. A que nos escitam, aproveitou o convite e ele compareceu. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Davi é filha de pastor, filha de missionária. E eu acredito aqui a confiança, ele está engrenado, mas não vem nessa aula. Temos aqui uma palavra. Que nós usamos como texto base para o evento de hoje. Segundo dia, último dia. Temos por título, dia de avivamento. E falando acerca de avivamento. Nós temos esse texto, Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 10. Ou versículo 9, versículo 10. Nos dias de hoje, fica um tanto difícil de, na nossa linguagem mundial, evangélica, apóspera, de definir o que verdadeiramente seria um avivamento. Mas se nós procurarmos o ensino bíblico, se nós procurarmos o ensino que provém de Deus, e no decorrer da história, no decorrer do tempo, ou dos tempos, iríamos entender que sempre, em algum momento, Deus usou alguém, ou alguns, para começar a fazer algo diferente no meio que vive, em que tudo é igual, em que tudo é normal, em que tudo é estranho. A realidade é assim, em que tudo é estranho. E passando, essas centenas de anos, após a ordem de Jesus, acerca de ir pelo mundo, entregar o Evangelho, caminhar pelo mundo, prosseguir pelo mundo, agir com Deus pelo mundo, falando a sua palavra, depois de todo esse tempo, nós temos que, no dia de hoje, estamos em um tempo em que precisamos, urgentemente, de um despertamento. Igreja aparece todo dia, comunidades aparecem todo dia, grupos aparecem todos os dias, grupos religiosos, grupos irreligiosos, aparecem todos os tempos. Mas é necessário, no dia de hoje, que nós viemos desfrutar de um verdadeiro avivamento. A palavra de ontem, foi uma palavra de entrada, foi uma palavra boa, foi uma palavra que, para quem estava aqui, já trouxe um começo de despertamento. Já trouxe um começo do que vem a ser, o conceito de avivamento. Então, hoje eu trago uma outra parte, não uma outra palavra, mas uma outra parte dessa mesma palavra, para fechar, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito, que venha ser essa palavra, que venha carimbar este ato, que venha carimbar esta ação, que o divino venha passar por cima do humano, que o espiritual venha transportar, e que nós venhamos saindo daqui convictos do que é o verdadeiro avivamento. Então, eu tenho aqui, hoje, no dia de hoje, um momento atual, em que nós achamos que nós estamos de venta e boba, em que nós achamos que a igreja está tudo bem, mas quando chegamos nos cultos de ensino, nos cultos de oração, nas reuniões de oração, nas coisas relacionadas à Bíblia, infelizmente, se encontra vazio. Hoje, o show vale mais do que a palavra, hoje, os eventos, os reis das eventos, valem muito mais do que a explanação daquilo que Deus tem para nos conceder, a exposição daquilo que Deus tem para falar, para as nossas vidas. Então, aparentemente, estamos vivendo um tempo de avivamento, estamos vivendo um tempo de espiritualidade, espiritualidade, estamos vivendo um tempo de fervor. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, estamos apenas vivendo mais um momento de ilusão, como outros que passaram, ou muito mais avançado do que o que já se passou. Deus toca em nossos corações, e nós estamos aqui para avisar ao grupo, avisar às pessoas que se voltam nos ouvindo, que Deus ainda tem interesse em avivar as nossas vidas, que Deus ainda tem interesse em avivar as nossas almas, que Deus ainda tem interesse de mudar a nossa mente, que Deus ainda tem interesse de mudar as nossas vidas, mudar o nosso pensamento, mudar o nosso raciocínio, acerca do que vem ser Deus, acerca do que vem ser o Evangelho, género acerca do TVC a seada e a obra de Deus então estamos aqui nessa noite sendo conclamados a desfrutar do verdadeiro avivamento que Deus nos concede porque só Ele dá o avivamento vem dEle só Ele nos concede e nós devemos tomar posse assim como dizemos que iremos tomar posse da terra prometida iremos fazer isso, iremos fazer aquilo nós somos conclamados hoje a tomar posse desse avivamento primeiro o cristão toma posse do avivamento, como ser humano você trabalha, você toma posse da profissão, você toma posse da faculdade, você toma posse da graduação, do diploma do canudo, porque essa é a nossa obrigação a Bíblia diz que quem não trabalha não coma então o ser cristico, o ser evangélico o ser góspel o ser cristão, não se resume a bênção financeira não se resume ao que Deus tem pra me dar ou o que eu quero receber mas o viver em Cristo e aqui temos Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 o que vem ser o manual da vida cristã o que vem ser aquilo que é um marco para que nós venhamos viver corretamente como cristão aquele que segue a Cristo aquele que diz que tem a Cristo aquele que diz que leva o nome de Cristo deve viver partindo para Isaías capítulo 33 nós iremos ver mais ou menos qual é a situação nossa nos dias de hoje e por isso somos conclamados a um avivamento Isaías capítulo 33 versículo 7 o versículo 7 diz que há um clamor e há um choro nos dias de hoje nesses dias em que nós dizemos que estamos avivados nesses dias em que nós dizemos que a presença de Deus é a nossa vida que nós veremos largar o Senhor que nós somos um jardim secreto que nós somos um lugar secreto que nós somos isso que nós somos aquilo resumindo na prática e na ótica cristã estamos apenas vivendo um perigo de clamor um perigo de choro versículo 8 um perigo de desolamento um perigo em que nós rompimos a aliança um perigo de desprezo e um perigo daquele que já não se faz caso mais de nada o bom é por ti eu quero Deus eu quero viver e o resto beijou no ombro e te abro não fazemos caso de nada a realidade é essa versículo 9 nós podemos dizer que vivemos num perigo de gemido num perigo de planto num perigo de vergonha e em suma disso tudo estamos vivendo um verdadeiro deserto entendemos a partir de ontem através do Luciano Pereira o popular Júnio Metanória para quem não conhece que avivamento é mudança de mente que nós precisamos de avivamento que nós precisamos dar valor à palavra que nós precisamos voltar a nossa vida para missões que nós precisamos viver uma vida de oração pois a oração é a base pois a oração é a porta de entrada para quem quer sabivar se nós não estamos orando nós não podemos pedir avivamento se nós não estamos orando não podemos ver o privo espiritual em nossas vidas se nós não estamos orando podemos participar do melhor grupo podemos participar do melhor ministério podemos participar da melhor denominação da maior denominação do melhor grupo musical ou de pregação ou de apresentação de coral de coreografia de apresentação e não irão a ler de nada então eu quero trazer uma palavra para vocês aqui nessa noite mostrando que a oração é a porta para o verdadeiro avivamento a oração seja em particular seja daquele que está ministrando ou daquele que são literados a oração é a base e a oração é a ponta então eu preciso de oração eu preciso orar eu preciso me dedicar a oração para que o avivamento de Deus chegue a minha vida voltando a Mateus capítulo 6 entendemos que para ver um avivamento que é o mesmo que o fervor espiritual que é o mesmo que o fervor espiritual precisamos viver em primeiro lugar uma vida de oração precisamos ver as vidas transformadas precisamos ver a mudança em nossa casa precisamos ver a mudança em nossa família precisamos ver a mudança no ambiente em que vivemos no ambiente em que estudamos no ambiente em que trabalhamos no ambiente em que transitamos mas para isso é necessário que nós viemos viver uma vida de oração e a pergunta para as nossas vidas hoje agora durante o tempo que se chama hoje é estamos orando estamos vivendo uma vida de oração estamos verdadeiramente orando ou estamos passando a semana toda e naquela hora em que a coisa aperta na hora que o parafuso arrosta nós iremos mais ou menos recorrer aos pés do Senhor qual é o tipo de nossa oração é só de agradecimento é só de pedido é só de adoração é só de louvor que tipo de oração nós estamos fazendo estamos vivendo a vida de oração em paz ou estamos vivendo a vida de oração plena é dito por aí que se você não ora pela manhã se você não busca Deus pela manhã com certeza você não vai encontrar Deus durante o dia ou o restante do dia que tipo de vida nós estamos vivendo como tem sido a nossa vida de oração se nós queremos avivamento se nós queremos a vida se nós queremos a prosperidade se nós queremos o financeiro atuando em nossa vida a paz matrimonial sentimental patrimonial que tipo de vida temos vivido ou vivido relacionado a oração queremos dias de avivamento queremos dias de fedor queremos dias de morro espiritual queremos ver transformação de vida queremos ver a nossa vida transformada mas que tipo de vida de oração estamos vivendo como nós temos vivido a nossa vida concernente a oração qual é o conceito de oração para as nossas vidas quem Deus requer que olhe no dia de hoje somente as senhoras somente o pessoal que veste estalhão e coloca o copo no cabelo que tipo de pessoas estão direcionadas e vocacionadas para esta oração no dia de hoje os jovens são convocados a oração os adolescentes estão bem devagar as crianças também estão a vir entrar nesse trecho nesse trecho nesse grupo nesse meio quem é convidado a oração hoje e Jesus ensinando aos seus discípulos mostra que quando você orar você deve seguir o modelo de oração não que quando você der isso vai orar você apresente esse painel aqui de forma repetida de forma a mão como diz ele mesmo já antes somente isso aqui já por escrito já de cabeça de pó decorada mas queremos viver a essência disso aqui que ele ensinou e a oração do Deus começa assim portanto vós oraleis assim dois pontos pai pai nosso eu tenho um pai eu tenho alguém que me protege eu tenho alguém que me sustenta e para que alguém obter o verdadeiro ativamente primeiro eu tenho que reconhecer que ele é pai primeiro eu tenho que reconhecer que ele me protege e que ele me sustenta eu tenho que reconhecer que quando tudo aqui diz para mim que não ele é o pai que me sustenta ele é o pai que me protege ele é o pai que me diz às vezes sim às vezes não às vezes talvez e às vezes espere você que é um pai e esse pai é um bom pastor e a Bíblia diz que esse bom pastor nada vai deixar você em falta através desse pastor nada te faltará então nós temos um pai que nos protege nós temos um pai que nos sustenta e para que nós venhamos obter o verdadeiro ativamento nós iremos orar a ele iremos reconhecer ele como um pai que não nos deixa nada faltar essa é a relação nossa para com Deus ele é nosso pai nós somos dependentes nós somos crentes nós somos cristãos e necessitamos de alguém com um vínculo de paternidade precisamos de um pai nós somos filhos somos gerados pelo pai somos criados pelo pai somos convertidos pelo pai nascidos através do pai temos um pai que nos protege e que nos sustenta e Deus quer dizer para você que você não está abandonado você não está sozinho você precisa de avivamento em sua vida você precisa que eu tenha sua maçã em sua vida e só o pai pode fazer isso por você aquele que sustenta aquele que criou todas as coisas aquele que muda todas as coisas aquele que te acorda com Daniel salva, livra, liberta opera maravilhas ele é o seu pai olha para Deus ele é o teu protetor ele é aquele que te sustenta ele é aquele que muda a sua vida ele é aquele que converte as nossas filhas ele é aquele que muda o nosso coração então precisamos entender que para sermos animados para vermos as nossas vidas transformadas para vermos uma transformação de vida um novo pé espiritual em nossa vida é necessário que nós venhamos reconhecer em nossa oração Deus como o pai e o pai da ordem o pai tem amor o pai sabe o que você precisa o pai sabe o que você necessita e o pai sabe o que é que acontece em sua vida então quando ele diz a você sim, é sim não, é não talvez, é talvez e espere, é espere então o Deus diz a você nessa noite através da sua palavra que ele é o teu protetor e ele é aquele que te sustenta ele é aquele que age em sua vida e se nós precisamos de avivamento esse avivamento vem pelo pai glória a Deus se precisamos de uma mudança de vida essa mudança de vida vem com somente pelo pai se nós precisamos de um amor espiritual um avivamento um pergão espiritual uma mudança de vida a partir de hoje reconexamos que ele é o pai ele é o protetor ele é sustentador e todas as coisas vêm ver a sua salvação vem dele a sua fé vem dele o seu coração vem dele a sua alma vem dele tudo vem dele tudo é dele tudo é para ele tudo vem dele precisamos reconhecer o que ele é o pai dessa noite para que nós venhamos ser avivados para que nós venhamos desfrutar da sua plenitude para que nós venhamos desfrutar da plenitude do evangelho de Cristo assim como disse Paulo e Deus tem plenitude do seu evangelho das boas formas da boa mensagem da boa notícia para que nós venhamos para as nossas vidas tudo isso vem dele temos um pai e esse pai é nosso esse pai não é meu somente esse pai não é dele esse pai não é só de vocês que estão desse lado esse pai não é só de vocês que estão aqui do outro lado esse pai é nosso nós plural temos um pai e esse pai é meu esse pai é seu esse pai é nosso mostrando que nós somos filho e que nós devemos viver em unidade e que nós vivemos em união então Deus nessa noite também nos sorrida a formarmos unidade a mim mesmo é um só sentimento é um só propósito se é louvor vamos louvor se é palavra vamos na palavra se é oração vamos na oração se é ajuda vamos na ajuda se é missão vamos na missão se é para ajudar o próximo ajudaremos o próximo todos um só sentimento nós porque nós temos um pai que é nós então Deus nos convida nessa noite através da sua palavra para nós temos um só sentimento para que nós possamos descobrir a profundidade para que nós possamos descobrir a altura para que nós possamos descobrir o comprimento e a largura do amor de Deus em Cristo porque esse amor se esconde esse amor vai longe esse amor desce esse amor sobe esse amor vai para a direita e esse amor vai para a esquerda e a mesma coisa que eu dizer para você que esse amor vai para todos os lados esse amor pega aqueles que já estão aqui e procura arrebatar aqueles que estão de bola para que ele não possa se perder então Deus nessa noite através do seu amor através desse pai nosso que nós temos ele nos convida para entramos nessa dimensão amorosa nos convida a deixarmos ser arrebatarmos pelo seu amor Deus nessa noite está com suas mãos estendidas para rescatar aquele que precisa ser rescatado para de amor porque ele é pai e ele é pai nosso ele é pai de nossas vidas ele é nosso pai glória a Deus glória a Deus o versículo 9 ainda diz que esse pai nosso essa pessoa que nós temos como pai ele está nos céus essa pessoa que nós temos como pai não está na praia não está no deserto não está nos templos não está nas praças não está em cima do melhado no nível da terra na parte de baixo não está no sul no norte no leste no oeste esse pai que nós temos ele está nos céus e quando nós falamos de céus nós queremos dizer que lá está a habitação de Deus que lá está o dono de Deus que lá vem a vida de Deus e lá está a vida de Deus lá está a atividade de Deus e de lá vem a atividade e a ação de Deus para as nossas vidas quando dizemos que Deus está nos céus dizemos que Deus está erguido que Deus está levantado acima de um lugar em que nós estamos ele é transcendente ele está lá em cima mas ele não é um Deus alienado ou a parte das suas criaturas ele é um Deus que está em cima mas é um Deus que está entre nós visitando-nos vendo o que se passa conosco pois a Bíblia diz que Deus se inclina para ver o que se passa na terra e Deus nessa noite diz para você através da sua palavra que ele está nos céus que ele está levantado que ele está erguido que ele é supremo que ele é soberano que ele é rei dos cês mas ele está com o seu ouvido atento ao clamor da igreja que ele é essa noite que ele está com o seu ouvido direcionado a sua atenção voltada para a igreja porque ele é transcendente ele está acima de todas as coisas ele está acima da sua criatura mas ao mesmo tempo ele está envolvido com a sua criatura eu não estou dizendo que tudo é Deus e Deus é tudo eu estou dizendo que Deus está presente no meio das suas criaturas ele conhece as suas criaturas ele conhece a sua vida ele conhece o seu proceder ele sabe o que você precisa e o que você necessita e ele está dizendo nessa noite através da sua palavra eu sou o teu protetor eu sou o teu sustentador eu estou acima de todas as coisas eu estou acima de todas as coisas eu peço para conceder a vitória para a sua vida eu estou com a minha atenção voltada para a sua vida você precisa de uma vida livre nessa noite eu desci para trazer a transformação um amor um morrer espiritual para a sua vida glória a Deus glória aleluia Deus nessa noite tem interesse em sua vida Deus nessa noite convidou você aqui para morrer aqui para dentro de sua vida Deus nessa noite trouxe você aqui para demonstrar quem é pai que ele é santificado que ele está acima de todas as coisas e que ele quer fazer uma obra extraordinária hoje em sua vida ele quer proporcionar um amigamento uma nova forma de viver a partir de hoje ele diz para você eu peço hoje aqui com o propósito de avivar a sua vida de transformar a sua vida de aquecer o seu ser de mudar a sua vida a partir de hoje é uma séria uma bendita sunha Deus aquele que está acima de todas as coisas diz para você que ele marcou completamente contigo hoje e a partir de hoje a sua vida muda a partir de hoje a sua vida transformada a partir de hoje Deus está na nova direção que ele te vai dizer ele está na nova direção eu sou a verdade eu sou a verdade e eu sou a vida eu te direciono neste caminho eu estou em direção eu estou direcionando você nessa... 所 Caio que você possa obter vida Em sua vida Partimos da oração Se não tem oração, não tem o momento Se não tem oração, não tem o momento Se não tem oração Não está nada resolvido Estamos em paz Estamos parciais Estamos Meio lar e meio cá Deus recém na nossa vida A oração E através da oração também entendemos Que Deus É santificado O nome de Deus é santificado Mateus capítulo 6 e 5 Ele está nos céus E o seu nome deve ser santificado Eu não devo estar falando o nome de Jesus em vão Eu não devo estar falando o nome de Deus em vão Eu não devo estar falando pelo Espírito Ou quando ele não fala O nome de Deus deve ser santificado O nome de Deus Deus está separado Deus está separado Deus está separado Deus está A quem Além De tudo isso que nós temos E nós não podemos de forma nenhuma Colocar Deus com a caixinha e dizer que Deus Há de assim O assado A Bíblia diz que Deus tem a sua multiforme sabedoria E é por isso que nós estamos aqui E é por isso que nós estamos aqui Porque a vida O caminho A verdade Poderia ser muito bem dos nobres Dos príncipes Dos elevados Dos madonais Mas pela multiforme sabedoria de Deus Mas pela multiforme sabedoria de Deus Pelas várias formas da sabedoria de Deus Estamos aqui Porque Deus atentou para aquele que é pobre Porque Deus atentou para aquele que é necessitado Porque Deus atentou para aquele que estava no meio da cinza Daquele que estava na mitigância Daquele que estava na pobreza E fez-os assentar no trono No meio dos príncipes do seu povo E é por isso que Deus está aqui Porque Deus é separado Porque Deus é santificado Mas mesmo assim Como já disse Ele está presente em nossas vidas Ele se preocupa conosco E Ele diz para nós Eu te levanto Eu te levantei Eu te levantarei sobre esta terra Eu sou separado Eu estou além Eu sou santo Eu sou puro Eu sou digno Eu sou majestoso Eu sou glorioso Mas eu me preocupo com você Eu me preocupo com a sua vida E hoje E daqui por diante Eu me preocupo Em trazer um pergão Um pergão espiritual Um avivamento Para a sua vida Deus é santificado E no Mazalem No versículo 10 Com o segredo abitamento E em oração Nós dizemos Eu sou somo Venha O teu reino Venha o teu reino Deus tu és rei Nós sabemos que tu és rei Deus tu tens o domínio Sabemos que tu és dominador A ti pertença a soberania Sabemos que tu és soberano Sabemos que tu criaste todas as coisas Criaste os céus